Olá, o Brasil transporta por ano 900 milhões de toneladas de carga, 80% do transporte é feito por terra e menos de 10% por água. Para aproveitar o potencial dos rios brasileiros e inverter esse número, barateando os custos, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, lançou o Plano Nacional de Integração Hidroviária. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Adalberto Tokarski, Superintendente de Navegação Interior da ANTAC. Tudo bem, Adalberto? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Sou eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, para a gente começar, explica para a gente, o Brasil aproveita pouco o potencial hidroviário que tem? É, dentro do potencial, daria para aproveitar bem mais, mas a gente está vendo assim, paulatinamente está agregando cada vez mais essa utilização. Qual é o nosso potencial hoje? O que a gente tem de rio aí navegável? Nós, recentemente, acabamos de fazer um levantamento através desse próprio PNH, que na verdade foi criado um sistema, e através do sistema do PNH, nós levantamos, são 20.956 quilômetros de vias economicamente navegadas. Nós temos, por volta de 60 mil quilômetros de rios potencialmente navegáveis, né? E sendo que, vamos dizer assim, 40 mil que teria uma viabilidade grande de se navegar. Quais são as nossas principais dificuldades para poder avançar nessa área? É, investimento, tá? Que a gente vem aumentando nos últimos anos e precisa aumentar mais ainda. E até, vamos dizer assim, uma política voltada para o uso mesmo da multimodalidade. Ah, tá, rodovia, ferrovia, hidrovia. Hoje, ela é muito voltada para a rodovia. Quer dizer, mudar a cultura também, né? É, mudar a cultura. Eu acho que isso é um processo, porque quando nós tínhamos uma inflação alta, ficava mais difícil. Por quê? Às vezes, precisava chegar rápido a carga. E esse rápido, às vezes, era dos primeiros volumes da carga. No caso específico, se você está transportando um volume bem grande, na média, na navegação interior, você consegue fazer o mesmo do rodoviário. Aí, quando tinha inflação alta, inviabilizou, vamos dizer, sobre certos aspectos, você ficar transportando pelo rio, tá? Então, aí ficou na cultura rodoviarista daquela, de fazer aquele rápido, mas momentâneo, né? Quer dizer, hoje o cenário é outro, né? É outro. É outro, dá para se planejar, dá para utilizar modais mais eficientes para, principalmente, cargas de baixo valor agregado. Por exemplo, grãos, minérios, tá? Esses produtos, se você coloca em cima do caminhão, além de ter um desperdício maior, além de você, ao transportar o caminhão, você acaba proporcionando inúmeros acidentes, principalmente se forem grandes trechos, tá? Essa quilometragem for alta e que é o caso do Brasil que, vamos dizer, o Brasil está com a produção cada vez maior no centro do continente, tá? Então, fica bem distante do litoral. Isso encarece, né? Então, se nós utilizarmos rodovia, você vai ter todos esses desperdícios, além disso, emitir mais poluição, mais CO2. Então, se você utilizar as hidrovias, que nós temos grandes rios com potencial de navegação e ferrovia, você viabiliza. Lógico que a hora fala ferrovia, tem um custo muito maior de implantação. Então, na hidrovia, você já está com o rio lá, Deus nos deu para o Brasil, você precisa só fazer alguns melhoramentos. Bom, vamos falar um pouquinho, então, das vantagens do transporte pelos rios. Você já disse a questão do desperdício e a questão da poluição. O que mais? Por que é vantajoso a gente investir no transporte hidroviário? É vantajoso porque você proporciona a transportar num custo bem mais barato, tá? Mas, para isso, é o seguinte, você não deve ter só a hidrovia. Nós não podemos mais ficar falando, ah, é só a rodovia ou é só a ferrovia. Você tem que usar a multimodalidade. Para chegar no rio, você precisa ter um trecho rodoviário com boas condições. Ou melhor, você tem que ter também lá o terminal, você tem que ter acesso. Então, na hidrovia, você transporta a um custo bem mais barato. E isso, aí vamos dizer, viabiliza um conjunto de ações, porque o comércio facilita muito mais. E aí a gente vai ter um ganho não só naquele transporte. A gente tem um ganho para o custo do Brasil, que a gente vê que sempre é colocado isso aí. Até porque é o seguinte, nós somos um país produtor de grãos e cada vez mais aumentando essa produção. Para se ter uma ideia, é o seguinte, nós aumentamos a produção em 45 milhões de toneladas nos últimos cinco anos. Eu pergunto o seguinte, essa infraestrutura rodoviária e ferroviária... Não acompanhou esse crescimento, né? Não. E a hidroviária também não. Então, eu acredito que as hidrovias brasileiras é a saída mais eficiente que nós temos e é a saída do futuro. Porque está se cobrando o quê? Além de mais eficiência, um modal que emita menos poluição. Bom, e dá para a gente calcular, né? O custo do transporte fica mais barato em quanto? Vocês já tentaram fazer esse cálculo? É, existe uma média mundial, tá certo? É 2, 4, 8. Vamos dizer, 2 para o hidroviário, 4 para o ferroviário, 8 para o rodoviário. Mas é lógico que você tem que olhar isso aí de local para local, de país para país. Mas é assim, duas ou três vezes mais barato do que o ferroviário. Bom, e sem falar também que a gente pode gerar emprego, né? Nessas áreas, nessas regiões onde tem rio, né? Isso, a gente pode também ter vantagem por esse lado também. E não só isso. O Brasil tem uma grande área de produção a se ampliar, tá? Se nós temos um transporte eficiente, a gente vai produzir mais. Ao produzir mais, vai precisar transportar mais, tá? Ao se produzir, você está gerando em toda uma região empregos. Mas isso aí é o seguinte, não só esse caso eu estava comparando, por exemplo, para grãos. Mas há, no Brasil, por exemplo, grandes reservas minerais e que elas não são viáveis serem exploradas porque o custo do transporte é muito alto para o caminhão. É um produto de um baixo valor agregado, ele fica muito caro proporcionalmente para cada tonelada. Então, a partir do momento que você traz, vamos dizer, viabiliza uma hidrovia ou uma ferrovia, aí viabiliza essa produção. Então, vamos dizer, pode ser várias cadeias se desenvolvendo mais se a gente utilizar as hidrovias. Agora, com o custo mais barato também, quem ganha é o consumidor, né? Que vai poder adquirir produtos a um baixo custo, né? Tanto nesse produto saindo ou chegando. Ou seja, ganha os dois lados, né? Não, só para ter uma ideia, aonde que o poder per capita no mundo é mais barato? Ao longo de dois rios, no Rio Mississipi e Rio Reno. Mas, por quê? Na verdade, é o seguinte, se você facilita, tem um custo, vamos dizer assim, bem próximo de zero ou bem baixo, você facilita o quê? A comercialização interna e externa. Então, como diz, esse é um segredo. Bom, para viabilizar uma hidrovia, é muito difícil, o custo é alto, você tem que mudar o leito do rio? Como é que isso é feito na prática? Não. Na verdade, quando a gente fala o seguinte, vamos implantar uma hidrovia. No caso do Brasil, nós temos aí, por exemplo, mais de 20 mil quilômetros que navega-se durante um determinado tempo do ano e que você, para transformar em hidrovia, seria você navegar o ano inteiro, o dia todo, com segurança. E, para você implantar, na maioria das vezes, você vai fazer no próprio canal do rio ou uma dragagem, vamos dizer, vai tirar areia. E ainda é o seguinte, do canal, você só pega o canal principal, onde ele é mais fundo, e você faz uma dragagem para manter aquela profundidade. Às vezes, os nossos rios são muito largos, e às vezes você precisa, às vezes, ter um canal de 30, 40, 50 metros, enquanto que o rio tem 500, 600, 700 metros. Então, é só num trecho do rio. E esse trabalho, para você implantar, é muito mais barato do que a implantação de uma rodovia e do que uma ferrovia. Tem-se alguns números. Para você implantar um quilômetro de rio, em média, um quilômetro de hidrovia, em média, gasta-se 100 mil reais, enquanto na rodovia, por volta de 600 mil ou mais. E na ferrovia, mais de um milhão de dólares. E aí tem a manutenção também, né? A manutenção, inclusive, é o seguinte, é muito mais barata, porque ao passar a se navegar, já se faz um autodragar. No caso de uma rodovia, a manutenção é muito mais cara. E além de que o seguinte, vamos dizer, os buracos das rodovias, a hora que você tem esse problema, você causa um grande problema para o cidadão, como diz. Você tem lá inúmeros acidentes. E quando você vai falar nessa questão da segurança, as hidrovias são as mais seguras, sim, bem longe. Bom, como é que fica o impacto ambiental? Porque vai ter um certo impacto, né? Tem, você mexe com um pequeno trecho, por exemplo, em mil quilômetros de rio. De repente, você tem um ponto, dá 50 quilômetros dele outro e assim por diante. Tá, você não deixa de ter um impacto. Mas se você fizer a soma do que aquilo beneficia a sociedade como um todo, por exemplo, se você viabiliza uma hidrovia, uma embarcação, tá? Normalmente, vamos dizer, uma embarcação maior para transportar grãos ou minério, ela tem dois motores. Mas, numa embarcação, você transporta 10 mil toneladas, um comboio de embarcações. Enquanto num caminhão, você transporta 36 toneladas, no Brasil é um pouco mais com o bitrem. Tá, mas faça a comparação. Uma embarcação, às vezes você tira milhares de caminhões da estrada, tá? Seria a mesma coisa o seguinte. O que é preferível? Ter dois motores ligados ou 200 ou 300 motores? Se você comparar de um caminhão para uma embarcação. Então, não tem, vamos dizer assim, imensamente menor a emissão de CO2. Se você comparar com a rodovia e se você comparar com a ferrovia também. Bom, como é que esse plano vai funcionar? Quais são as metas, né? Como é que vai ser o cronograma de trabalho? Olha, a ideia de fazer o Plano Nacional de Integração Hidroviária é o seguinte. Havia muitas informações em vários órgãos federais, tá? O Ministério do Transporte detém uma série de informações, o DENIT também, a Marinha também, a Agência Nacional de Águas nessa área também, a ANTAC também, só que ficavam expérias essas informações. A primeira ideia era juntar tudo numa base de dados, tá? Mas a gente precisava ter uma ferramenta para trabalhar esses dados. Então, foi criado um sistema, foi feito, inclusive, esse plano foi feito através de um termo de cooperação com a Universidade Federal de Santa Catarina e foi criado um sistema para você poder fazer simulações. Por exemplo, eu quero provar que é mais barato eu sair para um modal hidroviário do que sair para um modal rodoviário. Hoje, a gente pode, de uma forma rápida, fazer uma simulação, por exemplo, saindo de Sinop, no Mato Grosso. Meio do Brasil, meio do continente, longe do litoral. A gente pode fazer uma simulação pedindo, escuta, quais são os caminhos? Ah, rodoviário, rodoviário-ferroviário, rodoviário-hidroviário e assim por diante. Às vezes, vou dizer, com uma simulação você faz rapidamente, mesma coisa que você fosse sair daqui, por exemplo, para Pirinópolis. Você pega um, hoje, joga num sistema de consulta na internet, ele dá duas ou três rotas. Ah, tem uma rota que sai todo asfaltado. Ah, tem uma outra rota que pega um trecho não asfaltado, mas fica menor. Então, é exatamente essas simulações que a gente consegue fazer hoje, mostrando, vamos dizer, qual o caminho mais eficiente. E sempre a gente consegue, através das hidrovias, uma eficiência maior, porque o custo é mais barato. Bom, como é que a gente pode explorar todo esse potencial? O governo dá conta sozinho, vocês pensam em fazer parcerias, enfim? Olha, na verdade é o seguinte, até retomando um pouquinho antes, com esse sistema todo, foi feito um levantamento do que é transportado a nível de Brasil. Pelo menos na parte aquaviária. E isso já é uma missão da ANTAC. Nós fizemos um levantamento e fizemos uma projeção de demanda para 2015, 2020, 2025 e 2030. O que ajuda esse plano? Ajuda o governo a elaborar políticas. Porque se você acha que é, mas não tem certeza, escuta, eu vou investir 100 milhões num trecho em algumas hidrovias. Mas qual o retorno? Ah, o retorno porque tem tantos milhões de toneladas que pode sair por ela e o país ganha assim assado. Então, com essa demanda, também vai favorecer a iniciativa privada. Vai atrair investidores, né? Por exemplo, escuta, eu vou atuar numa região. Aqui tem uma saída de escoamento via uma hidrovia, tá? Ou um potencial. Ele pode se basear sabendo que a produção lá em 2015 é uma, que a demanda de saída em 2020 é outra e assim por diante. Então, o PNH, ele veio no sentido, vamos dizer, de mostrar um rumo que pode acontecer. Ah, pode não acontecer? Pode. Nós nos baseamos nos investimentos planejados pelo governo federal. Então, se acontecer tal como planejado, vai ter aquelas, essas projeções de demanda. E no Brasil, como eu lhe falei antes, pô, 45 milhões de toneladas de grãos em cinco anos. Se nós formos projetar, a produção do Brasil está aumentando, esse ano vai bater novo recorde. E tem uma coisa, em 15, 20 anos, há, vamos dizer, avaliações de que, de repente, a gente vai produzir perto de 50% de toda a produção do mundo. Então, vamos dizer, nós temos que nos cercar de um planejamento e o PNH veio para isso. Tá certo. Muito obrigada pelas explicações e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Prazer. Obrigada mais uma vez. Outras informações na página da ANTAC. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.